E aí, Ladime, hoje eu vou contar pra vocês uma história que vocês nem imaginam que aconteceu. Uma história de dois rabinos muito importantes. Quem eram eles? Um deles era um jovem estudante curioso, que ele teve a oportunidade de encontrar um dos rabinos mais incríveis daquela época. Eu fui ao Estados Unidos, encontrando muitos, muitos rabinos de todos os tipos. E, eventualmente, eu consegui ver o rabino em uma reunião que mudou minha vida. E o que aconteceu nesse encontro? Ele fez várias perguntas pro rabino, mas no final, mudou o rumo da conversa. O Rebbe começou a fazer as perguntas pro estudante. Quantos estudantes judeus estavam lá em Cambridge? Quantos vêm para a sociedade judeu? Nós estimamos, nos dias, que estivamos perdendo 90% dos nossos estudantes judeus. Nós estamos apenas desfazendo. Isso não é muito diferente do que tem acontecido hoje em dia. O Rebbe fez uma última pergunta. Como você está contribuindo pra resolver esse problema? Ele falou, o Rebbe, desculpa, mas na situação em que eu me encontro, o Rebbe parou ele. Ele falou, não. Um Yehudi não se encontra numa situação. Um Yehudi se coloca na situação. Sabe, Eladim, um dos momentos mais transformadores da nossa vida é quando uma outra pessoa acredita em você mais do que você acredita em si mesmo. Isso é verdade, Mara. Tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês estão fazendo pra ajudar a sua comunidade? Eu ajudo a minha mãe a fazer uma cesta bem grande de comida pra as mães que têm bebês do Rio de Janeiro. Quando é Shabbat, eu ajudo a minha mãe a acender a vela. Você distribui vela? A minha turma, a gente está desenvolvendo um aplicativo que as pessoas que querem cumprir o Shabbat se conectam com as pessoas que estão dispostas a receber. Eu gosto de ir pro lar do Jacaré Paguá alegrar os idosos. Eu gosto de ir pro lar do Jacaré Paguá alegrar os idosos.